Pintura completa. Através de uma parceria com a Coral Tintas, Swap e Casa Auxiliadora, todo o estádio foi pintado. Fizemos uma parceria, primeiramente com a Coral, através da Casa Auxiliadora, que recebeu as tintas. Foram em torno de 400 galões, em torno de mais ou menos 350 mil reais que foram colocados aqui no estádio municipal para fazer essa pintura. E para realizar a pintura mesmo, a mão de obra, nós fizemos outra parceria com a Swap, o rei do canto, os detentos estão fazendo esse trabalho com a gente. Através da liberação do presídio, né? Então eles vão, diariamente eles estão aqui fazendo esse acompanhamento aqui, bancada, pintura, tanto dos muros, da fachada. Então eles estão fazendo com esse material que veio da Casa Auxiliadora e também da Coral. As salas para juizado especial criminal estão quase prontas. Elas são uma exigência do estatuto do torcedor para todo o estádio, com capacidade acima de 10 mil torcedores. Esse cidadão que fizer alguma ocorrência durante o jogo, passa pela polícia militar, depois é feito o boletim de ocorrência com a polícia civil e depois ele é julgado com o promotor e o juiz. E aí em cima disso é aplicada a multa, ou a multa ou a prisão desse indivíduo que aconteceu durante o jogo. Outra exigência do estatuto do torcedor para o estádio acima de 10 mil torcedores são as câmeras de vídeo monitoramento. Nós fizemos também uma nova parceria, vou agradecer a Modesta, a distribuidora Modesta, onde nós estamos fazendo a mão de obra, eles estão fornecendo todo o material para a gente fazer essa instalação do vídeo monitoramento. E durante o jogo, eles vão vir colocar as câmeras e também instalar os televisores. Teve alguma ocorrência, a câmera busca esse cidadão para saber o que está ocorrendo. E esses jogos são todos filmados, porque o juizado solicita que em jogos acima de 10 mil, as fitas dos jogos todos gravadas. Todo o trabalho é para deixar o estádio municipal prontinho para mais uma temporada do Boa Esporte na Série B do Campeonato Brasileiro. A competição começa em maio e termina em novembro. O Boa Estreia em Casa contra o Havaí.